olá galera aqui é do canal de vídeo pedro de games hoje eu vim trazer uma gameplay do minicraft porque tem de um versão 0.15 é que atualizou vou mostrar aqui o mundo que eu fiz aqui no criativo só pode fazer uma demonstração vocês olha galera pra você tem essa nova versão você tem cavalo né o meu cavalo aqui com vocês estão vendo eu botei uma série uma mãe se eu apertar e segurar aqui nele como vocês estão vendo deixa eu dar uma andada nele aqui opa sem querer machucir ele aqui vou fazer agora no caso agora vou ter que descer daqui o meu cavalinho né vou botar um laço vou botar aqui um laço pra ele não fugir então vou botar aqui o laço pra cá um laço o laço tá aqui um laço como vocês estão vendo ele é muito danadinho ele foge então vou botar aqui o laço aqui né ele pode até fingir mesmo com armadura quando você chegar perto dele vai aparecer o nome encolherá aí você já botou o laço nele então se você quiser voar ele voa junto com você se você quiser ir pro alto ele voa olha e aí 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 você vai ter que lançar esse que eles são muito bravos olha gente vou botar aqui em calvogar você calvogar assim mais ou menos umas 3 ou 2 vezes e o seu ali pra baixo agora abrir você aperta em abrir bem ligeiro senão ele ai meu deus peraí cadê ele ô velho deixa eu tomar algo abri depois que você apertou em abrir agora eu vou só aqui e a pertinha abri ó esse aqui já tá mancinho já pronto depois que você amassou ele você bota a cela eu botei um armadura aqui pra tu proteger ele olha aqui de novo tá vendo então vamos lá quando você quiser desmontar você aperta em abrir pô desculpa você aperta aqui no shift mod shift outro cavalo deixa eu mostrar aqui temos também o burro né burro você calvoga nele também ele é do mesmo sentido do cavalo só que eu acho que ele é a moça mais bravo é o burro ele é bem mais bravo então como vocês tem bem tem o burro tem também a a mula né a mula né a mula né a mula também tem também o cavalo esqueleto né que o cabelo é bastante tem também tem também o cavalo zumbi né ó como é que é o cavalo zumbi eu não gosto eu não vou com a cara vela Quando o cavalo está com a armadura Eu acho que ele fica mais potente Como vocês estão vendo Com a armadura fica bem melhor Aí está aqui a mula Temos um baú Que vem com a armadilha Então galera Essa gameplay não vai ser muito durada Não vou demorar muito Eu só vim fazer uma gameplay Para botar no meu canal Então essa é a gameplay Então galera Tchauzinho Até mais Próximo vídeo Vamos fazer uma gameplay jogando Com você Vamos fazer uma gameplay Uma gameplay no survival Que a gente vai fazer pvp Eu e meus amigos Vocês vão conhecer ele no meu vídeo Então eu quero que você deixe o like Lá no vídeo Se inscrevam Quem não é inscrito ainda Então galerinha É só isso que eu vim dizer aqui Na minha gameplay Tchauzinho Até mais Tchau Steam Tchau E aí E aí E aí